Um homem que, após uma grave perda familiar, começa a redescobrir a sua sexualidade. Vamos falar um pouco mais sobre essa história? Então clica em curtir, se inscreva e vambora para o vídeo! Hoje nós vamos falar sobre o livro Cloro, que foi publicado no ano de 2018 e escrito pelo autor Alexandre Vidal Porto. Esse é um livro que tem muitas nuances autobiográficas, as semelhanças entre o que ocorre no livro e a vida particular, a vida pessoal e profissional. O autor tem suas semelhanças. O personagem principal desse livro é homossexual e ele vai escondendo essa homossexualidade, e ele vai reprimindo ela ao longo da vida, uma situação pela qual o autor passou. O autor também é diplomata a serviço do Itamaraty, a serviço da diplomacia brasileira, e um personagem que aparece na obra também é diplomata. O autor também serviu a diplomacia brasileira no Japão e uma parte da história se passa nesse país. Então uma realidade que o Alexandre Vidal Porto conheceu bem a trabalho e ele traz para o livro. Então a gente consegue perceber que muitos da autobiografia, muitos das vivências pessoais do autor são pertinentes aqui nessa obra. No livro nós vamos acompanhar a trajetória de um homem chamado Constantino. Desde a adolescência o Constantino lida com a sua homossexualidade, ele a reprime por questões sociais, por preconceitos, etc. E já desde bem novo ele lida com as brincadeiras na escola, de que ele não seria homem o suficiente, que ele seria homossexual, etc. O Constantino se torna advogado, ele se casa com uma colega da época de escola, que se constituiu em família, tem dois filhos, e a família serve como uma espécie de proteção para o Constantino não lidar com a sua homossexualidade. Seria uma defesa para ele não precisar assumir a sua homossexualidade, se via como uma espécie, digamos assim, de disfarce, uma proteção contra aquilo que ele de fato é e que ele não queria que viesse à tona. Um dia o filho de Constantino morre e a morte do filho acaba abalando toda a família. Tanto ele quanto a sua esposa caem num sentimento profundo de tristeza, a sua esposa cai num processo forte de depressão, e com isso a gente vai ter essa proteção que o Constantino criou para si sendo derrubada. A relação conjugal aos poucos vai se desfazendo e o Constantino começa então a libertar a sua homossexualidade, a deixar realmente fluir os seus verdadeiros desejos. Então ele começa a conhecer homens, até ele encontro com homens, e ao longo do livro a gente vai justamente acompanhando todo esse processo de mudança que foi desencadeado a partir do momento em que seu filho faleceu e que essa redoma familiar que ele utilizava para se reprimir veio abaixo. Esse livro faz correlação com muitas obras que nós temos na literatura brasileira contemporânea que dizem respeito a grupos sociais que sempre foram excluídos da literatura, de uma representação na literatura e que agora começam a ter maior expressão. A gente pode pensar em grupos como indígenas, como negros, que sempre foram bastante excluídos e quando eram retratados, eram retratados de forma estereotipada. A gente pode pensar também na literatura feminina. E no caso de cloro, nós temos aqui uma questão da representação da comunidade LGBT. Esse é um livro que se correlaciona com uma realidade social muito forte, da repressão, da homossexualidade, do preconceito existente, de um preconceito que é infundido, desde bem novo, vídeo no livro, a questão do bullying, da zombaria, dos outros colegas. E ele tem uma importância muito grande na questão da representatividade. Você ter uma obra literária que vai ter personagens homossexuais, que vai falar sobre a sua realidade e que vai servir como referencial, como de fato você ter representatividade dentro de uma arte que é tão importante para uma afirmação social como a literatura. Um problema que existe nesse livro é que ele justamente é muito apegado à realidade e por esse apego acaba tendo poucas nuances de uma criatividade maior, uma criatividade mais desenvolvida, mais elaborada. O filho narrativo da história é justamente um homem que reprime a sua homossexualidade, que ao longo da vida isso aí vai atrapalhando, isso vai mudando de alguma forma. E esse tipo de narrativa, esse tipo de ideia da pessoa que esconde a sua sexualidade por uma questão social, por medo de ser vítima de preconceito ou medo de ser vítima de algum tipo de violência, seja física ou moral, é algo que é bastante corriqueiro dentro da nossa sociedade. Essa ideia da repressão é muito comum, então quando o autor se vale dessa ideia e se sustenta muito em cima dessa ideia, acaba parecendo algo que é um tanto quanto clichê. Ele até trabalha alguns pontos interessantes, como por exemplo, colocar a morte do filho como um momento de mudança, como um momento em que a base que o sustentava vem abaixo e isso faz com que ocorra essa mudança de percepção. Mas esses momentos nem são tão constantes na obra assim. De uma forma mais geral, a gente tem uma ideia um tanto quanto generalizada da homossexualidade reprimida e que não é trabalhada com tanta criatividade, você não tem algum diferencial, algo que faça com que essa história tenha algo de especial em relação a outras que trabalhem o mesmo tema. Em cloro, nós temos uma representação de um determinado grupo social que mostra uma nova faceta do nosso mundo. Um mundo em que diversos grupos que eram excluídos das mais diversas formas de mídia, das mais diversas formas de representação, e cada vez mais querem vir a aparecer. Nesse caso, nós temos então um livro que mostra toda uma realidade, uma realidade que envolve preconceito, que envolve o não poder expressar a sua própria sexualidade. Então pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.